Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou Tia Lu. E eu sou Tia Su. E hoje estamos aqui para mais uma aula. Sabe de quê? Isso mesmo, de linguagem. E a gente está com essa... Técnico! Isso, muito bem! E vocês estão aí de esporte, de casa, com muita energia? Mamãe, papai, estão conseguindo ajudar a criança a fazer atividade? E o vovó, Tia Lu? Será que está ajudando também? E o vovó também, né? E você que está responsável pela criança, está conseguindo fazer qualquer coisa, liga para a escola, liga para a Tia Mami, liga para a gente aqui, tá certo? E começando essa semana, a gente começa sempre assim, ó, essa agitação, dessa animação. Porque a criança, ó... É assim, está toda explosiva. Então, para a gente começar a nossa aula, a gente vai fazer o quê, Tia? A nossa oração. Vamos lá? Agradecer, Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe, a tia Lu, a tia Su e os meus amiguinhos. Em nome de Jesus. Amém! E para começar a nossa semana, com disposição, vamos cantar a musiquinha de Olá. Bora? Vamos lá? Olá, olá, como vai você? Que bom te ver. Aqui mais uma vez. Olá, olá, como vai você? Que bom te ver. Aqui mais uma vez. Eu tô legal, eu tô feliz, eu tenho todos, cantando assim. Olá, olá. Isso aqui é como você está disposta. Hoje é a segunda semana. E a gente tem que começar com a corda toda, com a mão de mamãe. E a mão é salvo. Então, para a gente aprender, a gente precisa de alegria, disposição. Há sete anos a gente sabe que a criança tem. E muita, muita. E você sabe qual é a letrinha que a gente vai estudar hoje? Hum, qual será, tia Su? É a letrinha K. K, 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 K. Mas não é a letrinha A da família do C com A não, tá? Não, é a letrinha K mesmo. O nome dela é K. Tá? Sem a letrinha A. Para vocês terem a noção, como é um pouco complicada essa letrinha, né? Mas a gente vai descomplicar. Porque a gente vai aprender hoje, tá bom? Para ajudar vocês. Exatamente. Essa letrinha foi inclusa, tanto a letrinha K, a letrinha W e a letrinha Y, foi inclusa no nosso alfabeto. Por quê? Como a gente pegou algumas palavras, tem alguns produtos e rótulos de produtos que tem esse nome e pessoas também, para ficar mais fácil para a gente ler, para a gente escrever e a gente compreender, entender, tá bom? Então, foi do inglês, tá certo? Do francês, com o bernetiano. E de algumas outras línguas também, tá certo? Então, foi inclusa no nosso alfabeto. E hoje a gente tem a letrinha K. A letrinha K vai aparecer aqui, tá bom? E as formas com que ela é escrita. Lembrando que a letra manúscula é para nome de pessoas e nome de lugares. Porque são próprios, tá bom? E quando a gente vai escrever da forma minúscula, é quando já está no meio, já tem alguma palavrinha, tá certo? Ok? Então, vamos para a folhinha da letrinha K. Vamos sim. E a letrinha K, tem família também? Tem. Só não tem aquele, o quão, o net azul, que é a letrinha A, a letrinha O e o acento em cima. A letrinha A, né? É, 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 que a gente chama. Então, vamos lá. Você vai repetir com a gente e vai aparecer também no seu vídeo a forma com que ela é escrita, a família, tá bom? Para a gente diferenciar da letrinha C com A, que tem um som, K, a sílaba K, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, é o meu amigo e nem meu primo nem meu irmão aprendendo esse jeito não. Não tem, tem até salabar, né? E a forma que a gente conhece as sílabas dispostas do nosso alfabeto não tem. É verdade, não tem, nem no nosso livro também tem, mas a gente precisa ter conhecimento das várias formas de escrita que a gente vai vivenciar durante o nosso dia a dia, a nossa vida, né, Tiago? E geralmente, essa letrinha K, essa familhinha também que eu disse para vocês, é o nome de alguns objetos, alguns utensílios que a gente usa, nome de rótulos ou de produtos, tá bom? Tem um transporte, né, Tiago? E também nome de pessoas, tá? Tem um transporte que a gente usa aqui no nosso bairro e alguns bairros também, né? É... Aquele transporte que você pega na praia com a mamãe e o papai. Isso, como é seu nome? É? Porque o cobrador diz assim, ó. Paiista, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É, isso mesmo. Sabe o que é? É a... COB! Ah, Tiago, também lembrei, sabe de uma coisa? De um esporte, né? Também até a modalidade das Olimpíadas também, vai ser também, né? Que usa aquele... Que mão branca. Branco. Tem umas faixas que são prancadas, não é? Isso mesmo. Começa a paletinha K também. Você sabe qual é? É o... CADÊ! Isso mesmo. Também conheço o nome de pessoas. Colequinha K. Tem duas coleguinhas, olha lá. Na sala. Isso, quem são? Quem são? Tem a minha K. Tem... Caio! Oi, Caio! Olá, Caio! Imagem de Alu. E tem também... Cauã! Cauã! Oi, Cauã! Oi, Cauã! Oi, Cauã! Saudades também! Eu tenho as saudades de vocês. Conheço o outro nome de pessoas também. Tem Clébia. Tem Cátia. Tem... Quer dizer, isso! Tem Cauã! Isso, tinha sim! E dentre outros, várias formas de pessoas. Exatamente! Tem agora, que a gente vai mostrar para vocês, tá certo? Como a tia falou, alguns produtos, nome de produtos, né? Um rótulo da embalagem, que tem, olha aqui e a cá. E também tem uma frutinha bem gostosinha, né? Que é o... Que é o Iiii! Parece um nome engraçado, né? Parece que não tem palhaço. Palhaço que ruim! Então, a gente vai ficar aí agora com essa explicação que a gente vai dar, tá certo? Essa forma demonstrativa, que eu sei que você já viu esse produto em algum lugar da sua casa. Ou até em supermercado, tá bom? Ou já comprou, ou já comeu desse... Desse... A gente vai dar sozinha para vocês... A gente vai demonstrar para vocês... E logo após a demonstração, tia Lu vai fazer uma surpresa, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Então, meus amores, como a tia Su e a tia Lu já apresentaram para vocês, ela tem a cá. Agora a gente vai fazer... Vai mostrar para vocês alguns rótulos de alguns produtos e também de algumas coisas que a gente compra durante o nosso dia-a-dia. Porque a gente pode encontrar isso também em supermercados e até dentro do nosso armário, né? De comida que a gente tem em casa. Ou você também tem em casa. Então, a gente vai perguntar agora. Deixa eu ver se vocês sabem o que é isso aqui, ó. Lembra disso aqui? É uma marca também de chocolate, tá? Mas isso aqui que já está apresentando para vocês é um pote de sorvete. E qual é a marca de sorvete? Lá, cá. Quarequinha, cá. Tá vendo? Muito bem. Próxima agora. Tia vai mostrar agora este produto aqui, ó. Quem sabe? Isso, milho de pipoca. Sabe que marca é essa? Ioc. Olha aqui, ó. Ele tem a cá. Tá vendo? Isso. Tem um também, ó. A dela tá na costa. A tia suja. Ela também gosta. É uma marca também. Que é choquito. Olha aqui a cá também aqui no nome dele, tá bom? Aqui. É um chocolate, né, pessoal? É um chocolate gostoso. Isso. E temos aqui também, ó, um refrigerante. Que marquinha é essa? White. Olha cá. Aqui é a letrinha, ó. White. Certo? Tem uma frutinha que é gostosinha, bem suculenta. Por fora, ela é marrozinha. Tem uns pelinhos. E por dentro, ela é verdinha com umas pintinhas que são a sementinha dela. Que é o kiwi. Kiwi. É uma fruta bem diferente. E é quase difícil da gente encontrar. A gente prefere as outras frutas porque tem até dojo, né? Porque tem esses pelinhos assim. Mas não é não, tá? Ela é bem deliciosa. Kiwi. Começa a paletinha cá também. Temos aqui também... Olha só. Um tempero bem gostoso que a mamãe com certeza usa aí, ó. Que nó. Olha aqui, ó. Letrinha cá. Que nó. Ok? E vocês vão ter uma surpresa daqui a pouco, tá? Se a Lu vai fazer uma coisa bem deliciosa pra gente. Uma receitinha maravilhosa. Isso. Eu agora vou apresentar também pra vocês. Um tipo de pipoca que a gente encontra, tá? Nos supermercados. Que essa pipoca aqui, ó. Ela é de micro-ondas, tá? Ela é assim nessa embalagem, assim, fechadinha. Como se fosse um miojo, né? Bem fechadinha assim. A gente coloca no micro-ondas. Depois ela vai estourando, estourando e fica um saco bem grandão. Bem cheio de pipoca. É. Gostou. A marca... Aqui tem o nome da pipoca, tá? Mas a marca que ele tá apresentando pra vocês também, ó. Tem o K. Que é o IOC. Igual aquela que tinha o apreventor. Essa daí é de milho mesmo, tá? Já essa daqui é um milho já diferenciado pra fazer no micro-ondas, tá bom? E temos também aqui, ó. Outro temperozinho. Só que esse daqui é o de carne, ó. E esse é o de galinha. Mas a marca dele também é quinoa, tá certo? Vamos botar aqui. Tá bem? Vamos desfilar. Deixa eu botar mais pra cá, Tiago. Pronto. Agora, Tia Sul. E agora, Tia Lu? Quase que não dá pra ver Tia Sul, né? Tá aqui, Tia Lu. Mas olha só. Tem um aqui que eu fiz pra vocês que é delicioso. Que Tia Lu vai fazer uma surpresa pra gente. Que é esse daqui, ó. Vocês conhecem? Que é esse aqui, Tia? É um ketchup. Quem aí gosta de ketchup? Muito bem. Vocês sabem a história do ketchup? Olha, lembrando que ele aqui é calo no começo, tá bom? Lembra da história do ketchup? Alguém sabe a origem do ketchup? Deixa eu tirar isso daqui só pra gente falar. Um pouquinho pra vocês, tá bom? Há muito tempo atrás, os chineses, tá bom? Eles fermentavam um molho de peixe. E com o passar do tempo, foi pra alguns países essa ideia, tá bom? Desse tempero. E chegando aqui nos Estados Unidos, um homem achou por bem fazer com molho de tomate. Acaccentando mais nesse molho, os tomates, tá bom? E ele viveu a ideia, deu tão certo, tão certo, tão certo, que ele inventou o ketchup. Que hoje a gente pode comer com batatinha, com várias coisas. Cachorro quente, pizza. Cachorro quente, também. Muito bom. É, tem gente que come só com um pão, com ketchup. Não é? E agora tem a surpresa, minha gente. Tia Lu vai aparecer na telinha de vocês, fazendo alguma coisa. Então tá bom? Aguarda. Uma receitinha, uma surpresa. Espera aí. Oi, meus amores. Como Tia Lu e Tia Su falou, Tia Lu vai fazer uma receita deliciosa. Sabe de quê? Isso mesmo, do ketchup. Nós podemos usar o ketchup na pizza, no hambúrguer, no cachorro quente, na batatinha frita. Hum, que delícia, hein? E para a primeira etapa nós vamos usar, sabe o quê? Tomate. Isso mesmo, tomate. Tia vai estar usando quatro tomates, tá certo? Vamos precisar de açúcar e do vinagre, tá bom? Olhem só. Tia pegou, cortou os tomates, picadinho, né? Lavou, tirou as sementes, cortou. Tia já levou ao fogo. E agora... Então, gente, enquanto o tomate estiver esfriando, nós vamos colocar o açúcar e o vinagre no fogo, tá bom? Deixa ferver, certo? Olha só. Depois de frio, certo? Com a ajuda da mamãe, coloca todo o tomate no liquidificador para a gente bater, tá bom? Vamos lá. Olhem só. Depois que a pia bateu, todo o tomate no liquidificador, nós vamos botar dentro da panela com o açúcar e o vinagre. Só é mexer para dar o ponto, tá certo? Deixar ele bem grossinho. E olha aí, meus amores, o ketchup pronto. A tia fez em bastante quantidade, mas aqui, ó, tem bem pouquinho só para mostrar para vocês, tá certo? E olha com que o ketchup fica legal, com a batatinha, isso mesmo. Ó, tá vendo? Ficou uma delícia. E meus amores, gostaram da nossa receitinha? Maravilhosa, não é mesmo? Olha aqui, ó. A tia vai provar para ver se está gostoso, tá bom? Vamos ver. Olha. Hum, delicioso. Pede a ajuda da mamãe aí, tá bom? Tchau. Minha gente! E aí, meus amores, gostaram? Minha receita maravilhosa. Tia Luda, eu trabalho na boca. É delícia de aço, mas eu guardei um pouquinho para tudo, tá? Ô, delícia. E você, hein, tá? Se quiser, pode me passar lá em casa, que tia dá um pouquinho, tá? Essa coisa que a tia fez aí, tia Luda, dá para comer por quê? Dá para comer com a batatinha, delícia pastrona, com o cachorro quente. Aquilo que eu gosto de a sua agora, sabe o que? Pisa! Muito bom! E um hambúrguer também. Ô, delícia. A gente só fala aqui de comidas que não são muito saudáveis, sabe? Mas é normal, porque vai chegar o período da nossa, do nosso dia a dia, que a gente vai ter que comer um pouquinho agora. Exatamente, sem exageros, tá bom? Então, vocês gostaram dessa nossa vivência com a letrinha K? A gente colocou em prática, não é isso? Ai, que delícia. Sim, uma curiosidade, Jão. Geralmente, você encontra essa palavra ketchup com a letrinha K, tá bom? Mas também você pode encontrar essa letrinha ketchup com a letrinha K. É bem confuso, tá? Mas eu lembro, lembro só disso, ketchup com a letrinha K, tá bom? Ai, tia Lu, deu a fome agora. Então, já que a nossa aula acabou, a gente pode... Vamos comer uma batatinha aqui no ketchup, viu? Pelo que a gente não pode convidar vocês, mas vai em casa, mas a gente pode fazer com a mamãe e com o papai, tá certo? Então, já que a nossa aula acabou, a gente vai fazer o quê, tia Lu? Vamos nos despedir, né, tia Lu? Então, tchau, até a próxima aula!